Fala galera do nono ano do Colégio Cosmorama, tudo bem com vocês galera? Essa semana nós já iniciamos lá pelo Zoom uma discussão, basicamente, falando sobre os aspectos econômicos do continente europeu. Basicamente aquilo ali que nós falamos, galera, iniciando essa conversa, nós já começamos a falar sobre quais são os recursos naturais renováveis, não renováveis, limpa, energia limpa, energia suja, que os países do continente europeu utilizam para darem prosseguimento, para darem integração dentro dos países, dentro do continente, para esses aspectos econômicos. Por isso que nós fizemos aquele reinício, tivemos aquela aula, para relembrar quais são os recursos renováveis, quais recursos são não renováveis, por quê? É a partir desse entendimento, é a partir dessa relembrança, nós só relembramos esse aspecto, para começarmos a discutir como o continente vai se desenvolver, retirando esses recursos da Terra, seja da Terra deles ou da Terra de outros países, para se desenvolverem, ok? Basicamente o início de conversa da gente tem que começar lá naquelas aulas de história, lá naquela parte de colonização. Peraí, Márcio, como é que Portugal enriqueceu? Como é que a Espanha enriqueceu? Como é que a Holanda enriqueceu? Como é que a Inglaterra enriqueceu? Por que esses países são considerados os mais ricos do mundo? Por que os aspectos econômicos desses países são muito elevados? Por que a zona do euro é a zona mais rica do mundo? A geografia vai criticar, vai problematizar, vai trazer à tona uma série de problemas a respeito disso aí, e isso começa naquela parte de colonização. Esses são os países que colonizaram outras terras, ou seja, Portugal colonizou o Brasil, a Espanha também colonizou o Brasil e o México, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, e com isso, galera, todos esses países juntos colonizaram os países africanos, por isso que a gente vê muita pobreza e miséria ainda na atualidade no continente africano, tem uma explicação nisso aí, tem uma crítica da geografia, da geopolítica nisso aí, e é isso que vai fazer com que esses países europeus sejam os mais desenvolvidos industrialmente falando. Então, a história vai contar isso aí pra nós de uma maneira, que nós da geografia, em geografia, em geopolítica, vamos criticar. Eles enriqueceram e continuam enriquecendo, por quê? Porque eles continuam colonizando os países considerados, que são considerados, aí a gente tem que botar aspas nisso aí, a partir de agora, são considerados subdesenvolvidos. Então, os ricos do norte, eles continuam colonizando, de outra forma, de outra maneira, continuam colonizando os países que são considerados subdesenvolvidos. Por quê? Naquela época, a colonização era física. Eles invadiam outras terras, mataram índios, fizeram aquilo tudo que a gente sempre discute, retiravam dali daquelas terras as riquezas, e com isso eles enriqueciam. Ok, beleza, isso já passou. Mas e essa colonização atual? Por que a industrialização lá continua sendo mais avançada do que aqui? A gente vai começar a discutir, galera, uma série de fatores que têm a ver com isso aí. Por que a indústria europeia vai ser mais desenvolvida que aqui? Isso já começou lá. Eles começaram a se desenvolver primeiro, porque eles tiravam recursos naturais daqui. Vou dar um exemplo clássico para a gente começar a entender isso aí, galera, do nono ano. O pau-brasil era levado daqui para Portugal. Então, Portugal vendia, tirava do pau-brasil daqui do Brasil, tirava a tinta para fazer a cor vermelha, que era chamado breazail, e a madeira que fazia móveis. Ou seja, Portugal já vendia móveis de madeira muito boa e tinta vermelha, que era tirada do pau-brasil, e fazia a roupa dos grandes reis da Europa, já tingia roupas cor vinho, cor vermelha, cor rosa, tudo isso utilizando o produto que eles retiravam daqui. Levavam o ouro daqui, levavam a prata daqui, a banana daqui, e comercializavam tudo isso lá. Isso vai fazer com que Portugal, Espanha, Holanda, os países europeus propriamente dito, que eles fiquem ricos, que eles se desenvolvam industrialmente, falando, e que os países colonizados fiquem os pobres, onde fica a poluição, onde ficava sem recursos, e sem educação, sem saúde, sem uma série de fatores que são sociais. É isso, nesse foco, que a geografia vai bater. Mas, voltando lá, aqui para a atualidade, os aspectos econômicos do continente europeu, eles crescem em cima dessa colonização dos países pobres. Então, aí está a maior explicação de por que eles são mais desenvolvidos. E, aí, a gente vai dar um salto na história e vai passar para aquela parte da Revolução Industrial, que começa ali na Inglaterra e tudo mais. Por que as indústrias ali começam a crescer? Porque eles já eram desenvolvidos, eles já exploravam outras terras, e, então, eles tinham recursos, dinheiro, para investir em tecnologia, em máquinas, em criação de motores, em criação de maquinários superpoderosos. E isso continuou, isso teve uma continuidade. Essa é a maior e a melhor explicação que a geografia vai dar, Nono Ano, para que a indústria da Europa seja mais desenvolvida do que a indústria dos países americanos e africanos, do que os países considerados subdesenvolvidos. Vamos começar essa grande discussão a partir daí, a partir da industrialização desses países. Lá pelo Zoom, nós já falamos que a Rússia, ela é um país tido pelo mundo, eu não estou aqui afirmando isso, é tido como um país difícil. Mas a Rússia tem um grande poder no continente europeu, primeiro por ser o maior país do mundo, é o maior país em território do mundo, e lá no continente europeu, na zona do Euro, principalmente, que é a zona mais rica do mundo, lá na zona do Euro, a Rússia tem um controle muito grande por causa do gás natural. Ou seja, volta lá para o que nós estudamos no Zoom, nos recursos naturais. O gás natural é muito utilizado na Europa, os combustíveis fósseis são muito utilizados lá na Europa, e a Rússia vai ter um grande poderio financeiro, e econômico, e social, e político, já que tem o econômico, vai ter um grande poder político também, vai ter voz política. E é aí que entra a maior discussão de por que a Rússia é tão poderosa e tantos problemas são causados entre Estados Unidos e Rússia. Tá bom, galera? A gente vai começar esses dois pontos aí, que são diferentes, vão ser o início da nossa discussão sobre os aspectos econômicos do continente europeu. Beleza? Vamos começar falando, pautando a industrialização dos países europeus, diferenciando essa industrialização dos países considerados subdesenvolvidos, e esse poderio da Rússia que é feito através do gás natural. O poder que o gás natural, que o gás propriamente dito, dá à Rússia para ela ser poderosa, militarmente, financeiramente, financeiramente, politicamente, geopoliticamente, poder dela na ONU, tudo isso dentro da zona do euro, lá dentro da zona mais rica do mundo, vai dar um grande poder à Rússia, por quê? Ela controla a utilização do gás para a Europa inteira. Beleza? Vamos começar por aqui. Basicamente, é por aí que a gente vai começar essa discussão dos aspectos econômicos do continente europeu. Ok, Nono Ano? Comentem aqui nesse vídeo para terem a presença dessa semana, e na sexta-feira já entrará uma atividade falando mais sobre isso aí lá no Classroom. Grande beijo para vocês. Estou com saudade, Nono Ano. Parabéns pelas notas do teste. Gostei muito. Beijão.